Sempre eu tive muito essa coisa de que eu não queria ficar no Sudeste, nem no Sul. Eu não sei se era uma coisa ingênua da gente muito jovem, de pensar assim, eu não posso ter o privilégio de ter essa formação e ficar com ela aqui. Eu tenho que mesmo ir para lugares onde o acesso a isso é menor. Outra coisa que não é anedótica, mas eu acho engraçada, é você pegar os relatórios de polícia da década de 30 e ver como esses relatórios articulam isso que a gente chama de anticomunismo com os termos que são usados agora. Então era muito comum você ler nos relatórios de polícia sobre um tal de bolchevismo cultural, que não é diferente dessa coisa chamada marxismo cultural que hoje eles usam, que é contra a família, que é contra... E ali, está ali também, aí você pega os escritores, principalmente os católicos e o pessoal do verde-amarelismo ali, aquele povo da direita que depois vai virar o integralismo. Esses são os mesmos termos que eles usam. O que dá para entender com essa literatura para agora é que, assim, os de agora são pouco originais. Bom, comecei faz muito tempo, estava aqui fazendo as contas já tem três décadas, né, desde que eu entrei na graduação e logo que eu entrei eu comecei pesquisando... Eu queria, na verdade, né, porque eu entrei um pouco mais velha na universidade. Eu já entrei muito focada naquilo que eu queria. Obviamente que nada do que eu queria deu certo, mas enfim, né. É uma história que eu gosto de contar para as pessoas saberem, né, principalmente para os estudantes, entenderem que o caminho da pesquisa, ele é longo, né, e cheio de curvas e desvios. Não no sentido da pesquisa, mas no sentido mesmo daquilo que a gente de primeira imagina, né. Então, logo que eu cheguei, fiz graduação, o mestrado e o doutorado na Unicamp, procurei, a primeira pessoa que eu procurei foi o professor Marco Aurélio Garcia e ele... E o que eu apresentei para ele era, inclusive, né, já tinha digitado e tal um esboçozinho para debater, para pesquisar os intelectuais russos durante a Revolução de 17. Obviamente, né, que o meu sobrenome engana, porque eu não falo russo, e obviamente que isso foi um primeiro impedimento e certamente os anos na Unicamp me fizeram aproximar muito mais, né, disso. Apesar do meu avô ser ucraniano, minha avó polonesa, o idioma não era um idioma familiar, né. Então, fui fazer o curso de russo, passei três anos fazendo o curso de russo. Hoje, se você me perguntar, me der alguma coisa para ler, eu não vou lembrar, mas enfim. E por sugestão do Marco Aurélio, ele falou, olha, vamos pesquisar os intelectuais aqui no Brasil, né, os intelectuais comunistas aqui no Brasil, tem tanta, né, tanta escritor, tanta escritora. E aí, foi, comecei por aí, né, assim, com a grande sorte, né, de privilégio, eu acho até, não privilégio financeiro, mas privilégio de estar lá, né, na Unicamp, do lado de um arquivo, do arquivo Edgar Leroth, que foi as minhas primeiras pesquisas e que foi o que me formou, né, como pesquisadora. Dali, eu comecei a pesquisa, então eu centrei um pouco, desde o PCC, da monografia, até o final do doutorado, esse foi um pouco o meu recorte. Então, eu recortei, né, esses intelectuais escritores, principalmente, na década de 30 e até 45, né, quando ainda vou um pouquinho, na tese ainda vou um pouquinho mais pra frente, mas não tinha fôlego, porque foi um período, inclusive, onde abriram, né, os acervos da polícia política do período nos arquivos públicos. Então, toda a minha pesquisa foi baseada nos DOPs, tanto de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro. e vi nessa primeira pegada, né, era um momento onde a gente estava, onde os historiadores estavam, né, com grandes projetos, professores, né, as universidades com grandes projetos de articular esse material que estava sendo disponibilizado, né, para o público, não só para o público pesquisador, mas também para o público em geral. Então, aquilo tudo foi uma grande novidade e eu mergulhei fundo, né, naquela documentação. Então, dali eu fui fechando um pouco as temáticas, né, recortando um pouco os objetos. Então, primeiro, óbvio, tinha essa coisa da perseguição do governo Vargas, né, em relação aos escritores comunistas, e nem sempre comunistas, né, mas tidos como comunistas e perseguidos como inimigos, né, da nação. Então, e no doutorado, eu acabei pesquisando, nessa primeira fase, vamos dizer assim, tanto para o TCC quanto para o mestrado, eu trabalhei muito com o livro de memória, né, então era um pouco recuperar mesmo um pouco as falas ali e tentar entender esse grupo de intelectuais, mais ainda que eu tenha trabalhado com alguns nomes específicos, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Caio Prado Júnior, Nisida Silveira, Patrícia Galvão. Eu sempre trabalhei com uma ideia de biografia coletiva, que é muito a perspectiva da história social. Então, essa, tanto a monografia quanto o mestrado, foi muito na articulação desse material que foi produzido e publicado, inclusive, a grande parte deles na década de 70, de antigos militantes, antigos, enfim. Então, essa foi a primeira aproximação do mestrado. Eu consigo publicar um artigo sobre o Jorge Amado, em específico, que é o terceiro capítulo, no História Contada, que é um livro que o professor Sidney Chalube e o Leonardo Pereira organizaram, que chama Um Escritor de Putas e Vagabumbos, né, que é um pouco tentando voltar para essa construção de um personagem dele, né, a partir dos anos 50, quando ele se afasta do Partido Comunista, a partir do final dos anos 50, para ver se, de fato, né, ele é um escritor de putas e vagabundos, né, essa é o que está lá, na origem, e pensando um pouco num certo populismo literário dele nesse sentido. E consigo aqui fazer um pouco esse exercício de reconstruir essa primeira fase da trajetória dele numa fase de articulação que ele faz em torno do poder, apesar da perseguição. Então, quer dizer, ele foi um filho, né, da casa José Olimpio, como os escritores falavam naquele período, né, e o José Olimpio, a história da editora, a gente sabe também, né, das relações, principalmente no pós-35, né, das relações com o poder, com o governo Getúlio Vaz. A outra questão posta que isso permanece, e permanece até hoje, é pensar esses escritores, além de um grupo, né, e pensar a pesquisa como uma biografia coletiva, é pensar a partir deles, né, a partir da trajetória deles, e não a partir do que a direção oficial pensava deles, né, porque se a gente for pensar no caso Pagu, por exemplo, a Pagu foi uma escritora super mal vista, super, e aí no doutorado mesmo, aí é que eu entro nessa documentação mais fortemente, nessa documentação da polícia. E um material que foi, pra mim, assim, um grande achado foram os processos no Tribunal de Segurança Nacional, né, um tribunal de exceção, baseado na Lei Monstro, né, de 1935, que fecha a Aliança Nacional Libertadora, e as organizações populares e democráticas que estavam se rearticulando ali, né, inclusive toda a movimentação antifascista, né, que estava se organizando no Brasil, e essa documentação mostra, é claro, num primeiro momento ela mostra como que, como os partidos, como os partidos, não, como o próprio governo a partir, principalmente a partir de 37, com o Estado Novo, os mecanismos que são criados cada vez mais de controle, de censura, né, eu lembro que eu também fiquei muito, assim, falei, nossa caramba, né, foi de uma documentação que eu achei do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. É imprensa ou informação? Já não lembro mais, é imprensa, né, ou é informação, agora eu não lembro mesmo. Mas era um núcleo, né, de censura do governo Vargas. Mas, principalmente, ele funciona e ele tem uma atuação bastante dura, né, a partir de 37. Antes também, mas a partir de 37. E aí, a partir dessa documentação, eu percebi que o controle de tudo que era publicado começava na importação de papel, né, porque a gente não produzia papel. Então, tudo passava pelo governo federal. Então, todo papel que chegava para as publicações, livros, né, jornais, periódicos, revistas, whatever, passava por ali. E era ali, exatamente, que começava mesmo o processo de censura, né. Então, eu achei uma documentação de uma das revistas que esses escritores mais de esquerda e progressistas produziam. E ela foi, em 37, ela foi mandada, foi dada uma ordem mesmo para a alfândega para barrar todo o papel que chegasse para essa editora. Era uma revista, inclusive, do Samuel Weiner, que o Samuel Weiner dirigia, né, era editor. Aí, foi isso. A tese é essa. Eu fiquei... Logo depois, né, no meio do caminho, eu engravidei, tive duas meninas, logo de cara, no meio da tese. Então, aí, eu atrasei um bocadinho, porque não foi fácil. E depois, é, eu, né, a gente, é, isso é super, foi super normal, porque eu terminei o doutorado em 2003, isso era normal, não no sentido aceitável, mas no sentido de que todo mundo passou por essas mesmas situações, né. Era um momento ainda de pouca, pouco investimento, né, então a gente estava, né, vivia o final, aí, do Fernando Henrique Cardoso, num governo do estado de São Paulo, também nada muito preocupado com a educação e com a pesquisa, apesar da FAPESP ter sido, ter sido não, ainda é, né, a maior agência de fomento do país, né. E aí, fiquei um tempinho aí desempregada, mas participei logo no início do governo Lula, no programa Cultura Viva, como consultora, o que foi muito interessante, né, para a minha trajetória de me ligar, né, diretamente, porque a Cultura Viva era um programa de repasse direto para as organizações de cultura, né, para as organizações sociais e populares de cultura, então, é uma inovação bastante grande, e percebi todos os entraves que o governo tem, né, para não funcionar, para que as coisas não funcionem, para que os programas não cheguem onde eles têm que chegar, para que o dinheiro não chegue onde tem que chegar. Eu lembro de um, depois, a segunda vez que eu trabalhei com eles, eu trabalhei na Secretaria do Livre Leitura, e o Gil chamou a gente para fazer um edital de bibliotecas populares. Eu fiz o projeto imaginando a biblioteca do Ferrez, em São Paulo. Uma coisa completamente informal, né, e que é isso, vamos juntar os livros aqui, abrir um espaço aqui, né, o espaço era a garagem da casa dele, e aí bateu no jurídico e o jurídico falou, não, não pode se não tiver CNPJ. Então, não é biblioteca popular, né, então, é outra coisa, não é biblioteca popular. Então, isso assim, só para mostrar que estar no executivo não é uma das tarefas mais fáceis, ao contrário, né, a gente pode ter muito projeto bom, importante, de cunho bastante popular e até transformador, mas a própria estrutura do Estado não facilita. Bom, aí eu fui convidada pela Universidade Estadual da Paraíba para ajudar a montar, ele já tinha um curso de Relações Internacionais, mas para compor o grupo de professores que formaria o programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Bom, eu fui, passei um ano e meio lá, foi bastante interessante, eu tive bastante problema com a direção, mas isso também acho que não importa aqui, mas como experiência profissional e docente foi bastante importante, né, criei um cineclube de Relações Internacionais, então a gente passava, né, fazia os filmes, chamava a galera para debater, porque foi muito bacana, né, e eu na história, né, sempre na história, então como eu, né, essa coisa de estudar comunismo e tal, sempre me levou para a questão da história contemporânea, né, e até porque o Marco Aurélio também era o cara dessa área, então, sei lá, né, acabou que eu fui me especializando um pouco nisso. Ainda lá, eu prestei o concurso para cá, né, porque eu estava, como eu estava pertinho, eu falei, não, vamos, estava aberto o edital lá, o edital aqui, e eu não queria mais ficar lá. Bom, aí vim para cá, e aí foi ótimo também, assim, porque sempre eu tive muito essa coisa de que eu não queria ficar no Sudeste, nem no Sul, eu não sei se era uma coisa ingênua, né, da gente muito jovem, assim, de pensar assim, eu não posso ter o privilégio de ter essa formação e ficar com ela aqui, né, eu tenho aqui mesmo que ir para lugares onde o acesso a isso é menor, né. E aí a gente, né, obviamente que isso foi por conta aí do programa, né, do ProUni também, o ReUni também ajudou um pouco nessa rearticulação, vamos pensar assim, da pesquisa e da academia, da universidade, no Norte, no Nordeste, né, que sempre foram lugares bastante distante do dinheiro, né, dos fomentos e dos programas acadêmicos e de financiamento da ciência mesmo. Aí estou aqui. Demorei um pouco para me adaptar, né, muito por conta, não me adaptar no sentido de não estar gostando, no sentido mesmo de me recentrar para poder continuar a pesquisa. Então eu passei muito tempo, acho que talvez aí uma década, meio requentando ou revisitando minha documentação da tese ainda, porque de fato quem foi meu orientador no doutorado foi o Michael Rohn. E aí quando eu terminei a tese, ele falou assim, bom, agora você tem mais uns 10 anos para mexer nessa documentação que você pesquisou. E foi exatamente isso que eu fiz. Logo depois que eu fiz o, que eu defendi o doutorado, que virou o livrinho. Quando eu cheguei aqui, que é esse aqui, Os Novos Bárbaros, Escritores e Comunismo no Brasil, em 1928 e 1948, aproveitar e fazer umas propagandas, né, que é a Edufal, a editora aqui da Ufal, que editou e publicou. Depois da defesa, em 2003, em 2004 eu fiz um postdoc rápido, né, no Pagou, no Núcleo de Estudos de Gênero Pagou, lá da Unicama. E lá eu fui mexer com o material da Anísio da Silveira, do Tribunal de Segurança Nacional, que eu não consegui trabalhar direito na tese por conta do volume, né, de escritores intelectuais com os quais eu estava trabalhando. É, saiu um artiguinho, algum tempo, um artigo, um artigo bom, eu acho esse artigo bastante bom. Uns quatro anos depois, numa coletânea que o pessoal da história da UFOP organizou, chama Contribuições Intelectuais na História do Brasil. Enfim, né, fiquei um pouco nesse, nesse reme-reme aí com essa documentação. Em 2017, eu saí para o postdoc na USP, junto com a Elisabeth Canceli e o grupo de Guerra Fria deles. E aí, mudei tudo. Mudei de tema, mudei de período, e estou trabalhando agora, desde 2017, né, ainda sobrou umas coisas para fazer. 2017 foi centenário da Revolução Russa, né, então fui convidada pela Academia Russa Russa de Ciências para escrever um artigo para eles. Teve um outro evento, teve Ampu, teve um outro evento em Brasília também, estava trabalhando com a Pagu, eu apresentei um texto sobre ela, também dessa parte da pesquisa lá da década de 30, então ainda ficou ali alguns restinhos, talvez, né, ainda da pesquisa do doutorado. E aí, a partir de 2018, eu comecei a tentar pensar as organizações de mulheres e feministas na ditadura militar. Óbvio, né, que a primeira coisa que vem é a repressão, né, mas a minha grande questão para esse movimento, que surge ali, principalmente a partir de 75, que é o Ano Internacional da Mulher, que a ONU promove, também, ao começo da campanha pela amnistia, então há, de certa forma, uma dissenção, né, do governo, do governo da ditadura militar. Mas a pergunta que eu tento, eu tento responder na pesquisa é um pouco como esses, como essas organizações se articularam também num projeto de guerra fria do Departamento de Estado norte-americano, né, e isso eu estou indo muito pela filantropia, então os financiamentos da Fundação Forte são bastante importantes, né, eu tenho uns relatórios já, mas já está, já está, não, tem uns dois anos já, que está nos meus planos, ir para os Estados Unidos, pesquisar essa documentação que está na Fundação Rockefeller, mas a ideia é um pouco tentar pensar que tipo de projeto, né, que tipo de influência, mesmo pensando nessa coisa da guerra fria cultural, esse financiamento provocou na própria articulação de agendas reivindicatórias desses grupos. Obviamente que são grupos muito variados, obviamente que a Fundação Forte não financiou todo mundo, né, e porque ela também tem um projeto, então a ideia é um pouco tentar entender isso. Quando eu caí nessa questão, aí é que, obviamente, os problemas começaram. A nossa historiografia sobre as organizações de mulheres ainda é um pouco incipiente, né, eu tenho a impressão de que nos anos 90 começou a fazer um debate mais aprofundado sobre os movimentos sociais, e aí eu falo de todo esse debate, novos movimentos sociais, novo sindicalismo, segunda onda do feminismo, e que foi, de certa forma, foi interrompido. Eu ainda não consigo entender direito esse processo, né, dessa interrupção, interrupção, mas a gente, aí, depois, nos anos 2000, eu acho que a gente cai um pouco, não que as historiadoras, ou, né, os historiadores, pesquisadores, tenham deixado de pesquisar e de produzir sobre esse período e sobre essas organizações, muito ao contrário, né, se tem uma explosão aí, final dos anos 90, início dos anos 2000, uma explosão de teses e dissertações. Mas a minha questão tem sido um pouco a hegemonia de uma história cultural nessa pesquisa, nessa temática. O que, de certa forma, sendo, né, assim, acho que mais sincera, porque foram as primeiras historiadoras que eu li para pensar, né, no meu objeto e nessa minha nova pesquisa e tal. E eu não dei conta, porque parecia um sequestro, né, primeiro como mito de origem, então, nossa, o feminismo aqui, esse feminismo aqui de segunda onda é o feminismo verdadeiro e o melhor. Primeiro isso, né, então, esse mito de origem que engessa e o segundo é o sequestro, que não é nem pelas historiadoras, né, eu acho que é um sequestro das ciências sociais, né, porque foram elas as primeiras, foram os primeiros núcleos, as primeiras pesquisadoras. Essa historiografia, ela foi para um lugar que talvez a gente precise retomar, né, eu acho que a gente precisa retomar para poder entender quais questões estavam ali, né, porque história e memória para esse período é uma questão bastante complexa, né, porque a gente está falando de pessoas que viveram aquele momento e que estão produzindo conhecimento sobre aquele momento. Não que isso seja um problema para o historiador que explicita o seu lugar de fala, né, mas é que essa produção, ela tem de fato misturado e confundido o que é história e o que é memória, né, Então, eu acho que não quero inventar a roda, não, nem acho que a gente tem que inventar a roda, mas eu acho que a gente precisa politizar e problematizar, né, socorro, primeira geração dos anális, né, cadê as perguntas nessas pesquisas? Estou terminando agora de escrever um texto sobre o tribunal Bertalutz, que é um... O tribunal aconteceu em 82, foi um tribunal, né, a homenagem a Bertalutz, que morreu, acho que em 76, né, chamada por essas organizações de pioneira, né, o que é muito estranho, porque a grande maioria das organizações era composta por mulheres de esquerda e que tomam a Bertalutz, a gente sabe, isso já existe pesquisa mostrando que, o viés conservador da Berta Lutz, não só lá na origem, em 1922, quando ela funda a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, mas ao longo do tempo, né, por conta, inclusive, não justificado, mas por conta da sua origem social bastante abastada, né, e de circulação internacional. Esse tribunal é um tribunal, acontece um dia, em uma sessão, né, e é um, e toma como exemplo, toma como referência o caso de uma operária Tesselã de São Paulo, que em 78, pede, ela é demitida, porque ela pede aumento de salário, ela é demitida, ela entra com processo no tribunal do trabalho, e ela ganha em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Então, é o primeiro que a gente tem ali, né, naquele momento, que ganha certa repercussão nacional, né, inclusive nos jornais de grande circulação. Por conta da discriminação mesmo, ela assume um lugar de chefia, mas ela não é reconhecida, né, nesse lugar, quando é decidida a sua remuneração, né, então ela ganha menos da metade do que o antigo chefe homem que estava no, né, que ela assume o lugar. Reúne, né, esse tribunal, é muito interessante, porque, assim, eu não achei ele em lugar nenhum, ninguém escreveu sobre ele. Ele reúne entidades dos direitos humanos, ele reúne a igreja, ele reúne entidades e partidos políticos, organizações sociais populares, né, de esquerda, partidos políticos de esquerda, de esquerda que, nesse momento, eu estou chamando, inclusive, o MDB, né, que era onde ficava, né, que era o Partido Guarda-chuva. Então, foi um momento ali bastante importante, teve uma grande repercussão nacional daquele evento, ainda que ele tenha acontecido no Colégio Sion, né, que a gente sabe que é uma escola de gente bastante abastada, né, da elite paulistana, mas conseguiu reunir também várias mulheres que, inclusive, fizeram depoimento durante a sessão do tribunal, mulher lavradora, boia fria, cortadora de cana, operária metalúrgica, operária, né, da indústria têxtil, aí, né, empregada doméstica, o que eu sinto, o que eu senti falta aí, nesse contexto, nesse recorte, né, o tribunal Bertalutes contra a discriminação da mulher, da mulher no trabalho. Foi um recorte racial, né, porque ali já se sabia, inclusive, a gente tinha Lélia Gonzalez falando isso o tempo inteiro para aquelas mulheres brancas, né, da precarização das mulheres negras, né, então isso ali você vê que não está, né, que não é importante naquele momento. E é um tribunal, eu acho essa experiência do tribunal tão interessante, porque eles se remetem a dois outros tribunais, um que é o tribunal Bertrand Russell, que é um tribunal que o Bertrand Russell e o Sartre organizam para criminalizar e forçar uma onda, é um tribunal internacional, mas não é um tribunal internacional de fato, como o tribunal de Haia, né, é um tribunal para mexer com a, com a opinião pública internacional, né, e que eles viram que os tribunais internacionais que estavam sendo organizados não estavam punindo os fascistas e os nazistas, né, então ele foi criado nesse contexto mesmo de denúncia, inclusive disso, né, de fascistas e nazistas estarem indo para o governo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, então tem, tem, são questões bastante interessantes. E no início dos anos 70, o tribunal russo faz uma sessão, a segunda sessão dele, no Brasil não, não é no Brasil, não podia ser no Brasil, porque, inclusive, uma das denúncias foi dividido, era sobre as ditaduras na América Latina, e foi dividido em dois, né, então uma parte só sobre as denúncias do Brasil e a outra parte sobre as denúncias do Chile. E uma outra memória que essas mulheres resgatam é o do Tribunal Internacional contra a Violência contra a Mulher, que é organizado em Bruxelas pelas chamadas libertárias, né, são, e aí, são mulheres geralmente de esquerda, mas já uma esquerda dissidente, crítica ao marxismo, né, esse marxismo mais ortodoxo, que não enxerga o recorte de gênero na sua perspectiva teórica e metodológica, depois elas acabam sendo chamadas também internacionalmente de autonomistas, porque elas se recusam a ter relações de subordinação em relação aos partidos de esquerda, Então, veja que é muita tradição que elas tentaram conjugar ali nesse evento, né, que dura um dia só, ele tem uma cara muito mais festiva do que de denúncia, né, apesar da divulgação desse processo contra, né, desse processo que a operária a Tecelã abriu contra a fábrica, é uma coisa mais, né, tem juristas ali também, então, assim, tem um documentário que foi feito no período, que é super legal, ele tá muito ruim no YouTube, mas muito bacana também. Então, é um material que, até a iconografia dele, sugere bastante questões, né, dos rumos ali um pouco, que o feminismo, esse feminismo, classe média, branca, acaba tomando. Acho que é isso. Ah, tem mais uns dois artigos também que eu tô articulando, tem um bastante interessante, que é, voltando pra década de 30, eu não saio da década de 30, é porque é onde eu navego melhor, né, mas que é sobre, eu tô tentando juntar a Pagu, as trajetórias, né, da Pagu, da Nisda Silveira e da Tarsila do Amaral, no entorno do Partido Comunista ou do comunismo, então, aí, um pouco também a minha homenagem à semana de 22 e à própria fundação do Partido Comunista, né, que também é em 22. Mas um pouco, um pouco nessa, nesse debate de como o partido, ali naquele momento, já tava tão emprenhado, né, dos ditames estalinistas na Internacional Comunista, que o debate sobre mulheres, por exemplo, na Aliança Nacional Libertadora, a gente não vê, né, então, e essas mulheres estavam ali articuladas, né, o Pagu foi pra França, já tava, quer dizer, ela fez uma grande viagem, né, ela foi primeiro pro Japão, encontrar o Raul Bopp, depois passou pela Rússia, odiou, obviamente, né, e quando ela passou pela França, se juntou às organizações trotskistas, né, não sei se dá pra gente chamar de trotskistas nesse momento, mas organizações de esquerda, muito críticas, né, ao estalinismo, mas é isso, quer dizer, você tem mulheres muito interessantes participando das discussões, mas você não vê isso, nem chega fazendo cosquinha na política do Partido Comunista, então, e nem para os movimentos sociais, né, do período. Acho que é isso. sorte pra vocês e força na peruca. Obrigadíssimo, muito obrigada pela conversa. Obrigada. Obrigada.